Oi gente, voltei. Beberam água? Lancharam? Ótimo, vamos continuar nossa aula. Agora, cidadania. Uma coisa muito importante nessa quarentena, que são atitudes. Atitudes boas e atitudes ruins, ok? Então vamos lá. Não tem livrinho nenhum. Eu vou mandar um cartazinho pra vocês e vocês vão ver as atitudes, tá certo? Então eu vou dizer aqui algumas atitudes boas que merecem esse emoji aqui, ó. Sorrinho. As atitudes boas são agradecer, obedecer, perdoar, escutar, respeitar, gostar, falar a verdade, que é muito importante, e proteger. Essas atitudes são as atitudes boas. Olha o emoji das atitudes boas. Ok. Agora, nós vamos falar das atitudes ruins, certo? São atitudes que a gente não deve fazer, de jeito nenhum. E se fizer sem querer, voltamos atrás dela, tá? Atitude ruim, olha o emoji qual é, aqui ó, de tristeza, porque é coisa ruim. Por exemplo, gritar, tá? Brigar, bater, xingar, de palavrões, mentir, certo? Incomodar, prejudicar e maltratar, certo? Então nós temos atitudes boas, onde está rindo aqui o emoji, e atitudes ruins. Nas atitudes boas, gente, a gente só tem a ganhar. Nós tornamos um cidadão, vocês vão, quando crescer, vai tornar um cidadão bom, certo? Com valores. E atitudes ruins, que é feio, você pode mudar. Você faz uma atitude ruim, aí vê o seu erro e transforma em atitudes boas, certo? Então, cuidado. Xingar é o palavrão que não pode ser dito. Incomodar, como, tia? Por exemplo, mamãe está trabalhando em casa, Aí ela tem o lugar dela e você tem o seu de fazer, tá? Você vem incomodando ela direto. Não, tem que respeitar, né? Então isso é que chama incomodar. E prejudicar como? Você fazer alguma coisa pra alguém que possa prejudicar ela. Por exemplo, você tá brincando e empurra um amiguinho. Ai, foi sem querer, mas ele pode cair e se machucar. Você pode prejudicar ele. E maltratar. Maltratar sempre é fazer maldade com alguém, com os animais, com os idosos, com pessoas, enfim, né? Não pode. Certo, gente? Então a gente aprendeu hoje em cidadania, isso aqui, ó. Então, atitudes, que tá tendo muitas atitudes agora na nossa quarentena. Umas boas, outras ruins, certo? Então, na tarefinha que vocês vão fazer no caderno criativo ou no caderno de desenho, é assim. Observe as atitudes do que eu vou mandar pra vocês, boas e ruins, e escreva duas de cada. Duas atitudes boas e duas atitudes ruins. Na atitude boa, depois que você vai escrever, você vai fazer um emoji desse, tá? E depois que vocês escreverem as duas atitudes ruins, você vai fazer esse emoji aqui, do ladinho. E pintar, tá? Então eu vou mandar pra vocês um cartazinho, e vocês vão tirar as atitudes, duas atitudes boas e duas atitudes ruins, e copiar. E depois desenhar e pintar, ok? Pronto, gente? A aula de cidadania vai chegando ao fim. Espero que vocês curtam demais esse final de semana. Cuidado, certo? Só sair se for necessário. Se não for necessário, não saia. E outra coisa, pega essas atitudes boas e use no seu dia a dia nessa quarentena. Tá? Tchau!